e aí meus amigos tudo bem mais um vídeo novo aqui você que é novato que tá chegando aqui pela primeira vez eu peço por gentileza se inscreva no meu canal ativo sino para divulgar meu canal aí que eu quero chegar a 5 mil e obrigado pelos meus três mil gente e aí vou tá decorando essa garrafa aqui ó tá vendo a garrafa vericida super fácil de fazer então agora que vai precisar de uma garrafa de vinho 10 de 2 litros esse tubo de papelão aqui pessoal ó e esse copo de tempero né tinta na cor amarela e branca pva spray verniz né em verniz e essa fita adesiva esse papel seda uma tesoura pincel e cola quente um pedaço de papelão e esse cordão aqui pessoal eu não sei o nome mas se eu chegar no armarinho aí que eles mostrando que sabe cola branca a pessoal quando eu falo cola branca não é essa entendeu é uma cola branca de boa qualidade que não seja muito rala então ela serve outra marca que o pessoal perguntando se só essa não qualquer cola branca entendeu e agora vamos ao passo a passo vamos trabalhar então vou tá mostrando vocês aqui ó como fez aqui você só vai pegar esse copo aqui de tempero vai pegar o tubo de papelão e por aqui pessoal fica difícil então você vira o copo e coloca por aqui ó fica bem mais fácil ó aí depois vai pegar a fita e vai estar passando aqui eu quero mandar um abraço aí um beijão para minhas parceiras né que é a lei a andro e aí eu disse um grande abraço aí e aí você vai pegar a cola quente aqui pessoal vai estar passando aqui ó ó se vai tá passando aqui ó se vai colar aqui ó e aí para ficar mais firme né eu vou tá passando a fita adesiva aqui pessoal se você passa a fita e aí vai pegar a tesoura vai cortar aí agora eu vou estar passando o papel seda em toda a garrafa e aí pessoal se inscreva no meu canal daquele joinha para divulgar aí aí eu vou estar passando em toda a garrafa o papel seda aqui está toda com papel agora eu vou estar decorando com esse cordão aqui aqui pessoal eu já adiantei aqui aqui embaixo um cordão já passei três voltas ali do cordão e agora está passando mais um para mostrar você já com a cola quente né eu vou passando a cola quente e passando o cordão não se esqueça pessoal eu descrever no meu canal aí o recadinho aí aqui agora eu vou estar fazendo essa esse detalhe aqui pessoal aí eu vou estar mostrando a vocês como foi que eu fiz ó pega o cordão faz desse jeito que eu fiz aí passa a cola quente e só colar aqui tá pronto ó tá vendo agora eu vou estar colando na garrafa você vai pegar cola quente vai estar passando colando no cordão no cordão e vai estar colando desse jeito aí ó tá vendo o mundo lado outro do outro e um no meio ó vai ficar desse jeito aí eu tirei um pedaço do cordão vou fazer esse acabamento aqui ó pessoal aí eu vou estar passando a cola quente tá passando a cola quente aí tá passando a cola quente aí aí você vai pegar a tesoura cortar o excesso tá vendo aí tá vendo aí 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 eu fiz mais 5 aqui pessoal ó menores ó para tá fazendo a flor tá passando a cola quente E colando aí Nesse formato aí Mas se você tiver Outra ideia aí De outra flor Você pode fazer Porque aqui Eu dou uma pequena amostra aí Agora se você quiser fazer de outro jeito Do seu jeito Aí fiz aqui Esse daqui O pequeno, o médio e o grande Aí vou estar colando aqui Primeiro o pequeno O médio E por último O grande Aí pessoal Aí eu pego o papelão Cortei esse círculo aqui pessoal E vou estar colando aqui Aí vou estar colando aqui Aqui em cima também Aqui nesse daqui E no outro aqui no pequeno Aí pessoal Como ficou Agora eu vou estar pintando Ela toda de preto Já pintei Ela toda de preto Agora vou estar passando Essa pasta aqui pessoal Que você já conhece Está aqui no meu canal Vou deixar o link aqui Para vocês não se perderem E agora eu vou estar passando Bem suavemente Com pincel Está vendo aí Como está ficando E também pessoal Vocês podem passar Com os dedos também Que fica Fica beleza também Continue passando Em toda garrafa Com calma Não precisa pressa Que a pressa É inimiga da perfeição E aqui também Vou estar colocando Aqui embaixo No cordão Aqui onde eu coloquei Pessoal Vou estar passando Também aí Aí vou estar passando Em toda garrafa E volto Para mostrar a vocês Como vai ficar Pronto Aqui está Passei em toda garrafa E olha pessoal Se você quiser Deixar ela Toda envelhecida Fica bonita também Mas eu quis mudar E vou estar passando Aqui a tinta PVA Na cor amarela Que você também Pode passar A cor que você quiser Vermelho Branco Azul Verde Eu escolhi Passar o amarelo Aí deixa no comentário Se vocês gostaram Ou não Que eu vou responder Cada um de vocês Tá vendo aí Agora eu vou estar pintando Aí o restante E volto Aqui Já pintei Tudo aí E com a tinta PVA branca Eu vou estar pintando Essas bolas Que eu fiz Com o papelão E aí Como ficou O resultado Pessoal Tá vendo aí E agora pessoal Se inscreva no meu canal Ative o sininho Aí Pra ficar por dentro De tudo Que eu postar E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau